Hoje nós vamos conversar com o doutor Henrico Mizazi, um grande deputado federal na legislação, na legislatura passada e hoje secretário municipal das relações institucionais. Muito obrigado Henrico por você aceitar o convite para essa entrevista. Eu que agradeço, doutor Nalini, de poder receber aqui novamente na sede da Arispe e é sempre uma honra conversar com o senhor e poder estar aqui presente. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa secretaria, quais são os seus projetos, quais são os seus planos? Então, a Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, ela é composta por três coordenadorias. E eu acho que explicando cada uma delas, dá para ficar bastante claro qual é o escopo geral da nossa atuação nessa gestão do prefeito Ricardo Nunes. Em primeiro lugar, nós temos uma coordenadoria de relacionamento com entidades e confederações, ou seja, todas aquelas associações da sociedade civil, terceiros setores, até as entidades de classe também, os setores econômicos organizados, as confederações da indústria, OAB, todas as entidades que tenham uma presença aqui na capital, na cidade de São Paulo, nós somos ali na secretaria o ponto focal para o relacionamento. Então, nós atendemos desde pequenas associações do terceiro setor, que às vezes fazem a gestão de algum convênio com a prefeitura, até grandes confederações de nível nacional, que têm sede aqui em São Paulo, que têm interesses em São Paulo. E nessa interface com entidades e confederações, o nosso papel de secretaria de relações institucionais é tanto receber demandas e internalizá-las dentro da estrutura da prefeitura, dando celeridade, ajudando a encontrar caminhos, como também, isso foi um pedido explícito do prefeito Ricardo Nunes, como também provocar essas entidades e confederações, no bom sentido, naquilo que elas podem fazer a mais pela cidade de São Paulo. E eu tenho tido surpresas muito boas nesse sentido, porque as pessoas e as entidades têm um desejo de contribuir com o bem comum. Então, é uma via de mão dupla saudável. A prefeitura tem que fazer o seu papel de atender as demandas justas das diversas entidades, mas também nós podemos atuar e queremos atuar como um catalisador de boas iniciativas dessas entidades, que revertam para o bem comum da cidade de São Paulo. Essa é a coordenadoria de entidades e confederações. Um estímulo à participação. Um estímulo à participação, porque é bem em linha, eu sei que o senhor é professor nosso nisso, na linha da subsidiariedade. É claro que o Estado e o município têm o dever da política pública, mas o poder público é um dos atores, ele é um ator que tem uma capacidade de gestão, de gerenciar e tem a obrigação de fazer boas regulações, mas ele é um dos atores na construção do bem comum. Então, nesse sentido, nós queremos atuar de fato como catalisadores de boas iniciativas, de união entre entidades que às vezes não se conhecem, uma tem uma solução, que outra está precisando, a prefeitura coloca em contato. Então, nós temos essa mentalidade lá na Secretaria de Relações Institucionais. A segunda coordenadoria é uma coordenadoria de assuntos federativos e metropolitanos, ou seja, o relacionamento do município com os outros níveis federativos, com o Estado e com o governo federal. Isso seja para a execução de recursos orçamentários provenientes desses outros níveis federativos, seja também para um relacionamento político mesmo, de parcerias, de ver que tipo de política pública nós podemos fazer em conjunto e conveniados com o Estado e com o governo federal. E há uma terceira coordenadoria, que é a coordenadoria de governo aberto. Então, essa coordenadoria é o ponto focal dentro da Prefeitura de São Paulo para fazer avançar a agenda de abertura de governo e transparência em todas as instâncias da Prefeitura. Nós temos diversas iniciativas de accountability, responsividade do poder público, transparência, abertura de dados, portais de interface e participação social dos cidadãos, dos munícipes de São Paulo. Então, essa é a coordenadoria de governo aberto. Essas três perfazem o escopo geral da nossa secretaria, a qual estou à frente dela há três meses, mas já com bastante intensidade e com projetos para cada uma delas crescer, se estruturarem, prestar o melhor serviço aqui para a cidade. É muito interessante, Rico, que nós reabilitemos ou resgatemos a ideia de instituição, que, segundo as minhas aulas do bacharelado, é uma ideia de André Oriu, de uma força, uma energia persistente que tem uma duração indeterminada, mas sempre movida por uma ideia à força que é importante para a comunidade. E um dos fenômenos, depois da Constituição de 88, foi realmente o surgimento dessas organizações não governamentais, do terceiro setor. Eu acho que São Paulo deve ter milhares de entidades assim, de organismos assim. Você tem algum controle? Você tem alguma noção da quantidade? Não, são dezenas de milhares de associações, de entidades dos mais diversos tipos. Tanto que, quando vejo a minha agenda de manhã cedo, vejo a diversidade e a riqueza de São Paulo, porque vem desde o padre lá de engenheiro Marcilac, da paróquia mais distante da Zona Sul, que tem um convênio numa associação que ele fundou, que faz a gestão, que faz um atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade, até o representante da Fê Comércio, representante da Associação Comercial, da Fies, enfim. Então, a gente não tem um controle rigoroso, ponto a ponto, de quem são todas as entidades, mas são dezenas de milhares. E nós atuamos justamente, inspirados até nessa noção de instituição e na centralidade que a instituição tem para a nossa vida social, o conceito de instituição, acho que isso é uma herança do institucionalismo francês, como o senhor citou. Nós, Prefeitura, nossa Secretaria de Relações Institucionais, não queremos instituições dependentes da Prefeitura de São Paulo. Nós queremos... Colaboração, né? Exatamente. Nós queremos que a sociedade civil esteja fortalecida e independente, que nós possamos atuar como colaboradores da energia criativa e da energia de execução que é da sociedade civil, que é das pessoas, em última análise, que se reúnem em instituições. Então, uma coisa que eu acho muito louvável na forma de gerir a cidade que o Ricardo tem, que o prefeito Ricardo tem, é justamente essa, vamos dizer assim, essa docilidade de compreender e respeitar o que aquela iniciativa que nasceu da sociedade tem como autoconsciência. Então, tem instituições... Eu fui visitar outro dia a Missão Belém, a do Padre Jean-Pietro, não sei se o senhor conhece. Eles têm ali a vocação deles, o carisma deles, e eles não podem, não querem que a Prefeitura chegue colocando uma... Uma blindagem ali. Uma blindagem, ou, enfim, impondo determinadas regras... E freios que não correspondam à vocação e ao carisma que eles têm. Isso precisa ser respeitado. E aquilo que a gente puder ajudar, eu não estou falando aqui, evidentemente, de fazer coisas que não... Deixar a coisa acontecerem que desrespeitem a legislação. Mas essa docilidade de olhar para a sociedade civil, não com um olhar de tutela, mas com um olhar de valorização. Reconhecer que pluralismo é um valor acolhido pela ordem fundante, então nós temos que respeitar a diversidade. Exatamente. Diversos carismas aí. Você tem sentido, já deu para sentir, que essa participação tem sugerido propostas viáveis, alguma coisa aproveitável em termos de administração municipal, ou ainda é alguma coisa incipiente? Há projetos que eles tenham oferecido para a prefeitura? Assim, das mais variadas naturezas. É um aprendizado constante. As pessoas têm muitas boas ideias que precisam ser absorvidas pelo poder público. Claro que depois você precisa fazer um juízo de prioridade, porque não dá para fazer tudo, e nós precisamos contar com a execução por parte dessas mesmas entidades também, muitas vezes. Mas as contribuições que nós temos recebido lá na Secretaria vão desde, por exemplo, pequenas sugestões nos ambientes do orçamento participativo, nas audiências de orçamento participativo que a Secretaria da Fazenda, junto com a nossa coordenadoria de governo aberto, realizam. Está acabando agora, no final de maio, todas as audiências, uma por subprefeitura. Então, lá, a gente escuta o cidadão que está na ponta falando o que é a prioridade dele. Então, é essa praça? É essa rua? É essa UPA? É essa? Então, a gente, quando tem a disponibilidade de escutar, nós acabamos percebendo e recebendo impressões que são valiosíssimas para o gestor público. Então, as contribuições são desde essas simples do munícipe, até, por exemplo, a sugestão que está em processamento interno na prefeitura, de criar, a nível municipal, um conselho de defesa do contribuinte, um conselho paritário entre entidades da sociedade civil e a prefeitura de São Paulo, para nós termos um ambiente colaborativo, um conselho para debate de todos os temas correlatos à tributação municipal. Então, vai desde o simples até o mais complexo. A gente tem muitas iniciativas que enriquecem o trabalho da prefeitura na área da assistência social, por exemplo, citei ali o padre Jean Pietro, poderia ter citado vários outros, pessoas que estão fazendo trabalho por missão, por caridade, estão fazendo trabalho de assistência social, de receber em comunidades terapêuticas, em casas de abrigo. E essas pessoas precisam, chegam para nós com sugestões de aprimoramento, com a experiência que eles têm, que acabam enriquecendo a atuação da própria prefeitura. Então, acho que a missão da Secretaria de Relações Institucionais é justamente proporcionar um ambiente colaborativo de confiança entre o poder público, as entidades da sociedade civil, para que possam surgir iniciativas mais eficazes e possa ocorrer uma troca de experiências que reverta uma melhor gestão para a cidade. Há uma sensação de que São Paulo é uma conurbação inadministrável, porque é tão grande a concentração de pessoas, nem há possibilidade de se falar em fronteiras municipais, porque é uma grande conurbação. E, pelo menos, a sensação de quem observa sem estar dentro da administração municipal é de que há alguns temas que são prioritários. Então, hoje se fala, e a mídia, pelo menos, na insegurança, no aumento do número de furtos, subindo no elevador. Hoje eu via... Cuidado, Avenida Paulista, você teve 17 mil furtos de celular só este ano. Outro tema que está na mídia e pelo menos na sensação de que aumentou o número dos moradores de rua. O terceiro tema, Cracolândia. Isso também chega à sua secretaria ou fica a nível de ouvidoria? Não, isso chega na nossa secretaria. é claro que nós, todos esses temas, nós temos secretários e iniciativas muito concretas da prefeitura. Então, o que chega para nós, nós integramos dentro de uma discussão que já ocorre. Então, por exemplo, a questão da Cracolândia, nós temos lá o secretário Alexis Vargas, que é secretário de entregas prioritárias, projetos estratégicos de entregas prioritárias, que está cuidando, assim, como, claro, o tema da Cracolândia é um tema intersecretarial e não só intersecretarial, é interfederativo, porque é de respeito, em larga medida, uma questão de segurança que é competência do Estado, então precisa ter um ambiente colaborativo. Mas lá na Cracolândia são inúmeras iniciativas que estão sendo feitas, principalmente agora em parceria também com o governo do Estado. Nós temos, vamos indo para trás, Cracolândia, depois morador de rua e depois segurança. Na Cracolândia, a gestão do, que terminou em 2016, do ministro Fernando Haddad, deixou com 4 mil moradores, 4 mil usuários, basicamente, ali na Cracolândia, ocupantes do espaço. Hoje, esse número gravita em torno de mil, gravita em torno de mil e nós temos um desafio extra agora, porque saiu uma pesquisa da Unifesp recentemente, o prefeito tem reverberado bastante ela, que diz o seguinte, desses mil, mais ou menos 50%, eu não vou lembrar o número exatamente, mais ou menos 50% estão na Cracolândia há pelo menos 5 anos e 30% estão há pelo menos 10 anos. Então, o trabalho que foi feito nos últimos anos de retirar as pessoas foi eficaz e sobrou aqui aquilo que é mais desafiador para a política pública, que é o sujeito que está há 5 anos vivendo ou mais na Cracolândia e, portanto, com uma capacidade reduzidíssima de sair de lá por uma brecha de livre-arbítrio, porque está muito comprometida a capacidade de juízo e de decisão. Então, mas mesmo assim nós estamos fazendo, foram presos em parceria também com o Estado, mais de 180 traficantes, a grande parte deles estrangeiros na região da Cracolândia. Então, a gente tem o caso lá da Praça Princesa Isabel, que foi cercado. Então, tem várias iniciativas em conjunto com o governo Tarciso e liderados pelo Ricardo e o Alexis, que é o secretário responsável por ter a visão macro, que estão aos poucos equacionando esse problema. São Paulo tem uma dificuldade que virou um ponto de referência de assistência social e de problemas dessa natureza, não só da região metropolitana e do Estado de São Paulo, mas do Brasil. Então, nós temos um fluxo, exatamente, um fluxo de pessoas. Se o senhor for agora na rodoviária do Tietê, o senhor certamente vai encontrar uma pessoa, uma família com uma trouxinha de roupa, com alguma coisa, com o olhar perdido e uma van da assistência social de São Paulo fazendo o trajeto ininterrupto de levar essas pessoas para algum equipamento da prefeitura. A região metropolitana, isso é inclusive uma discussão que nós precisamos fazer, na região metropolitana, as cidades maiores vizinhas também acabam contribuindo para esse afluxo e aí você tem poucos equipamentos e serviços nas cidades vizinhas porque vem para São Paulo. Então, ano passado foram quase 10 mil pessoas que saíram da rua. 1.900, a prefeitura comprou passagem para voltar para a sua origem e outras 8 mil se reintegraram, voltaram para alguma casa. O problema é que entra de 600 a 1.000 pessoas por mês na rua daqui de São Paulo, de outros estados e de outros países. O senhor, não sei se chegou a ver uma, repercutiu um pouquinho na mídia, o Ricardo Nunes, o prefeito, no dia 8 de março foi no Amparo Maternal, lá naquele serviço da prefeitura que acolhe mulheres gestantes ou puérperas em situação de extrema vulnerabilidade, mulheres de rua que não têm estrutura familiar, tinha 50 vagas. E ele foi inaugurar e dobrar para 100 vagas. Está lotado também. Só que qual foi o susto dele? Ele chegou lá e estava totalmente ocupado, 50 mulheres ou gestantes ou com recém-nascidos. Não tinha nenhuma de São Paulo capital, não tinha nenhuma do estado de São Paulo, e naquele momento que ele foi visitar não tinha nenhuma brasileira. Eram 50 moças estrangeiras que estavam sendo recebidas lá. Então, São Paulo é uma cidade acolhedora e isso é maravilhoso, mas isso impõe também um desafio, um desafio tremendo em termos de gestão desses problemas sociais. mais, né? Mas nós temos, enfim, intensificado diversas iniciativas. O grande programa Reencontro, que é um programa da gestão do Ricardo, é que tem duas iniciativas que particularmente para mim me sensibilizam. Uma é o auxílio Reencontro Família. Significa o seguinte, a prefeitura está disposta a pagar um auxílio para aquela família que geralmente é uma família da pessoa que está em situação de rua que não tem condição financeira de acolher essa pessoa de volta. Então, a prefeitura paga um auxílio para a família ou para as pessoas que quiserem receber um morador de rua para ficar na sua casa. E o segundo é a Vila Reencontro. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de visitar, a gente faz o convite aqui à Vila Reencontro. São pequenas comunidades, aquelas casinhas de 18 metros quadrados, é que tem aquele programa de moradia provisória. A pessoa que está disposta a realmente se reintegrar, de se reinserir na vida social e produtiva, ela encontra ali uma casinha junto de outras, uma comunidade com uma horta comunitária, com um espaço de socialização e de reintegração na vida comunitária. E aprender a conviver, não é? Exatamente. E tem tido, já foram inauguradas duas Vila Reencontro, vão ser mais dez, mas tem sido uma experiência muito interessante. E com relação à questão de... Então, aqui toquei um pouco na Cracolândia e um pouco nos moradores de rua, que são temas gigantescos. Com relação à questão da segurança, segurança pública, claro, policiamento é uma competência do Estado e a gente tem tido uma colaboração muito estreita com o governador Tarcísio, com o secretário Guilherme de Ritch, que foi meu colega na legislatura passada, uma pessoa muito capaz, muito ponderada. E a prefeitura tem que fazer também a parte que cabe. A gente tem a GCM, Guarda Civil Metropolitana. O povo é um investimento para aumentar bastante o efetivo. Vai ampliar agora, tem uma turma que se forma, no ano que vem vai vir mais, vai aumentar bastante o contingente. O prefeito, sancionou uma lei de aumento de quase 70% nos vencimentos, na remuneração dos GCMs para estarem bem equipados e nós temos feito um diálogo com o governo federal para poder conferir mais poder a GCM das capitais, pelo menos, que tem algumas GCMs que de fato não tem a estrutura e a formação para exercer um poder de polícia, mas na capital isso é, tem se mostrado do necessário. Mas aí é uma alteração constitucional que tem que ser feita junto com o ministro Flávio Dino e junto com o Congresso Nacional. E depois, quando você cuida bem da cidade, zeladoria, iluminação, todas essas, essa dimensão do cuidado com a cidade, isso não é opinião, isso é estudo, efetivamente, isso reverbera numa melhoria da segurança. segurança. nós temos lá a secretária Elza, que é a secretária de Segurança Urbana, que tem feito esse trabalho de colaboração para potencializar o trabalho do governo do Estado, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu acompanho o trabalho do prefeito Ricardo Nunes, que eu considero meu amigo há muitos anos e sei que é uma pessoa sensível, que se condói com a situação, principalmente, dos mais vulneráveis. mas isso eu já falei para ele, Henrico, eu acho que falta a Prefeitura de São Paulo um poder de comunicação mais agressivo, porque nós vemos que em todos os setores há coisas muito importantes sendo realizadas, mas isso não chega à população. Eu sei que a mídia gosta mais das tragédias, das coisas que são assustadoras, mas há muita coisa boa que São Paulo faz. Então, não é a sua secretaria, mas eu acho que esse é um assunto que interessa toda a administração, toda a gestão. Eu acho que o senhor tem toda a razão. Houve uma mudança agora recente na própria SECOM, na própria Secretaria de Comunicação. Hoje a gente tem lá o secretário Marcelo D'Ângelo, que é uma pessoa extremamente capacitada, que tem feito algumas mudanças. E o próprio... O Ricardo, ele é de um perfil, o senhor conhece, muito trabalhador e discreto. Uma pessoa que não é muito afeita a roubos midiáticos, a muito marketing. Mas, de qualquer maneira, esse é um conselho e uma pontuação que nós acolhemos lá na Prefeitura de, de fato, reverberar com mais efetividade todas as iniciativas. Porque, por exemplo, o maior programa de recapeamento da história da cidade de São Paulo está sendo feito nessa gestão. O maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo está sendo feito nessa gestão com um programa moderníssimo que ele pode entrar em que a Prefeitura chama o privado para vender os imóveis e aí agiliza muito. Então, de fato, esse é um conselho que já está sendo operacionalizado para que nós possamos prestar contas com mais efetividade de tudo aquilo que tem sido feito pela gestão e, muitas vezes, também alertar as pessoas para os diversos serviços, para as diversas iniciativas para aquelas pessoas que precisem usar e que queiram também colaborar. Uma coisa que sempre me preocupou muito, Henrico, já há muitos anos, é um certo engessamento da legislação municipal que impede o aproveitamento de inúmeros edifícios ociosos, principalmente no centro. eu convivo muito com o empresariado da construção civil, porque frequento o Secov há 30 anos e tenho amigos lá como Romeu Chapchap, Claudio Bernardes, Ricardo Yasbeck, que dizem que é menos custoso derrubar um prédio do que adaptá-lo às exigências urbanísticas atuais. Quando você vê o mundo inteiro, o aproveitamento desses imóveis para moradias, porque se o centro não for devolvido a um uso multissetorial, sei lá, uma diversidade de uso, moradia, serviço, entretenimento, cultura, eu não sei se chega à sua secretaria uma postulação desses setores de uma flexibilização. E o que por que é tão difícil, já que o prefeito Ricardo Nunes foi vereador dos mais operosos e parece ter uma maioria na Câmara Municipal? Olha, chega, eu tive há um mês atrás lá no Sinduscom, tem um diálogo interessante já desde quando era deputado com o próprio Secov, com a Abraín, com o setor da construção civil. Esse é um problema, de fato, esse é um dos problemas centrais, um dos obstáculos centrais para a revitalização do centro. Toda a legislação urbanística e as exigências, principalmente quando entra a questão do tombamento, entre a questão dos prédios históricos, a adaptação a ser feita se torna inviável, os prédios não podem ser adaptados para se tornarem funcionais, para uma empresa se mudar para lá, mas essa é uma discussão, o senhor sabe, extremamente difícil, sensível, que envolve não só a legislação municipal, envolve também legislação federal, de preservação do patrimônio histórico, de normatizações urbanísticas, mas, de qualquer maneira, eu fui justamente ao CIDUSCOM para pedir um estudo, ou sugestões que nós possamos facilitar enquanto é feita essa discussão. Essa discussão está sendo feita na revisão da lei de uso e ocupação do solo urbano, na revisão do plano diretor e o Ricardo tem essa mentalidade, não é nem só empresarial, mas a mentalidade de desburocratização, claro, com a preservação do patrimônio histórico que nós valorizamos tanto, mas, hoje, a revitalização do centro passa por uma discussão de flexibilização, de adaptação das normas para permitir uma utilização no século 21 por empresas que queiram se mudar para lá. E a prefeitura tem, através de uma coordenadoria que foi criada na Casa Civil, do lado do gabinete do prefeito, a coordenadoria do Todos pelo Centro, que o secretário Fabrício cobra, que toca, eles têm promovido diversas iniciativas e estudos nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, a Procuradoria Geral do Município lançou um programa de perdão de dívidas de PTU e de ISS de entidades de empresas que estejam no centro. Por exemplo, hoje, a prefeitura subsidia 25% de uma obra de restauro ou de reforma para preservação de prédios lá no centro. Então, se essa reforma vai custar 10 milhões de reais para reformar um determinado prédio, a prefeitura entra com acho que um quarto, 25%. Será que o mercado sabe disso, Henrique? Alguns sabem, mas a gente precisa... Volta a questão da comunicação. Mas tem uma série de oportunidades. Eu visitei esses dias, o senhor já deve ter ido com certeza, lá no prédio do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, lá na Rua Benjamim Constant. Um prédio que precisa urgentemente de adaptações e de restauro, um prédio que contém um arquivo histórico da cidade, do estado. Consta que já tem sido dilapidado, viu, Henrique? É, eu sei. Muita coisa já desapareceu. Nós estamos tentando ajudá-los lá no Instituto Histórico Geográfico para encontrar soluções modernas e soluções que ajudem o Instituto a se... Agora, uma coisa que eu não sei se a sua secretaria tem tido esse relacionamento, relações institucionais. Há algumas instituições que nós sabemos interferem muito com a administração municipal. Eu falo de Defensoria, Ministério Público e Poder Judiciário. Reconheço, depois de passar praticamente meio século na instituição justiça, no sistema justiça, quatro anos como promotor, depois mais de 40 como juiz, fora o aprendizado na faculdade, o Judiciário e o Ministério Público interferem muito, impedem muito que a cidade se desenvolva. Olha, esse relacionamento ele é competência primária da Secretaria da Justiça, a professora Eunice Prudente, minha professora, nossa conhecida. Mas, evidentemente, que nós acabamos, todo mundo que está na gestão municipal acaba tendo algum tipo de relacionamento com o Judiciário, com a Defensoria, com a Promotoria, com o Ministério Público. E eu acrescento mais um aí nessa história que não está no sistema justiça, que é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas. E que a gente tem a peculiaridade que só São Paulo e Rio de Janeiro que tem que ter um Tribunal de Contas aqui do município. E aí é um problema, claro, cada um tem as suas funções constitucionalmente determinadas e previstas. Agora, existe, de fato, um tensionamento, muitas vezes, na relação. e algumas vezes uma confusão no exercício das respectivas atribuições. E aí eu não quero colocar a culpa na instituição, mas muitas vezes em algumas, alguns representantes específicos que querem, enfim, tomar decisão política, se eu posso falar assim abertamente para o senhor, e tomar decisão política de um dos grandes problemas de ações mais incisivas na Cracolândia vem do Ministério Público. E o Tribunal de Contas, se o senhor me permite tocar também, tem uma reflexão a ser feita que aqui em São Paulo o tribunal faz controle prévio. Não é só controle a posteriori do que foi feito, da decisão que foi tomada. Não, lança-se o edital, interrompe o edital, suspende. aí anda um pouco, aí a empresa que depois perdeu entra. Então, você criou uma instância aqui que é, longe de mim, enfim, negar a importância dos tribunais de contas, mas eles precisam de uma modernização para colaborar com a gestão pública. Essa é uma questão que eu acho que o Brasil inteiro tem de repensar. Eu me considero ainda com a toga na minha consciência e penso muito que o juiz precisaria ler mais a lei de introdução à legislação civil, que é a antiga lei de introdução ao Código Civil e também ao artigo 25 do Código de Ética da Magistratura, que traduzem uma ideia de consequencialismo que é muito polêmica, mas a minha posição é a de que o julgador tem de ter exata noção da consequência da sua decisão antes de proferi-la. Então, alguém que pode paralisar o andamento de uma gestão que foi democraticamente eleita, precisa pensar muito antes de neutralizar, porque quatro anos é um período muito rápido para uma gestão. e eu vejo hoje São Paulo com muito dinheiro, a Prefeitura de São Paulo tem muito a investir e muitas das intenções, das boas intenções da administração são coartadas pelo funcionamento desfuncional da justiça. Eu concordo, eu tendo a concordar com o senhor que não tem como fugir de uma ponderação consequencialista na formação de um juízo de uma questão que é, que diz respeito ao, enfim, bem comum que vai ter consequências práticas. E a sociedade não tem muita noção disso, não é? Mas isso, eu acho que tem duas dimensões de potencial solução. Um lado é o lado do relacionamento institucional mesmo, precisa ter conversa. Por isso que eu sou provocante. Exato. precisa ter proximidade, troca, precisa chamar o juiz, o promotor para vir ver desde dentro a gestão e também o político entender, enfim, então, aquilo que o doutor Michel, o presidente Michel também sempre fala, que a harmonia entre os poderes é um comando constitucional e isso aqui quem tem que fazer é quem está investido em autoridade, ativamente procurar e se harmonizar com os outros poderes. mas por outro lado tem alterações institucionais também que podem ser promovidas porque esse ativismo judicial, o ativismo do Ministério Público muitas vezes é possibilitado ou é possibilitado por, enfim, pela configuração legislativa e institucional que permite esse protagonismo do judiciário. O caso mais emblemático disso é o próprio Supremo. outro dia eu vi um artigo finalmente eu vi alguém reverberando isso essa ampliação cada vez maior do escopo da DPF. Hoje em dia cabe a DPF para absolutamente tudo. Então, é claro que o judiciário vai acabar quando tudo chega até ele é muito difícil você pode falar muito melhor do que eu é muito difícil você negar poder. Você está chegando até você? É. E acho que há algumas questões que não têm sido objeto de uma reflexão e principalmente de uma atitude que pudesse colocar limites. É uma Constituição extremamente analítica que cuida de tudo. Então, ela arremessa ao colo do Supremo Tribunal Federal temas que não são constitucionais. segundo o Supremo não ser apenas corte constitucional mas aceitar competências e aceitar atribuições que são sabe não são compatíveis com a função de o ápice do sistema. terceiro Henrico o parlamento muitas vezes se recusa a enfrentar questões polêmicas e joga para o Supremo. Então, competência é poder. Ele chamado ele vai e vai invadindo espaços. Eu não tenho dúvida de que esse protagonismo maior para usar uma palavra do judiciário do ministério público tem como uma das suas causas a crise de representatividade política e muitas vezes o congresso conferiu explicitamente poderes por exemplo aquela lei do mandado de injunção conversa com constitucionalistas de fora eles têm dificuldade de entender como que o parlamento aprovou naqueles termos a lei do mandado de injunção que foi agora em 16 foi há pouquíssimo tempo atrás que basicamente confere ao Supremo poder de obrigar o o parlamento a legislar e enquanto isso fazer regramentos transitórios enfim nós precisamos pensar a sério inclusive se o senhor permitir eu relatei um projeto de lei que hoje está no Senado foi aprovado na Câmara que eu reputo importante no processo de reequilíbrio do parlamento do Supremo e da jurisdição constitucional que é um projeto de lei que obriga insere no artigo 489 do CPC como condição de fundamentação da sentença que nas sentenças zeradas em processo de controle de constitucionalidade o juiz precise abordar os argumentos da CCJ da Câmara e do Senado na fundamentação da sua sentença então claro ele vai fazer controle do judicial de constitucionalidade sem dúvida mas ele estabelece formalmente na sua sentença um diálogo com o que o parlamento está fazendo naquele controle prévio que é um sistema que funciona bem então está no Senado agora que bom tomara que seja aprovado né Henrico agora nós não fizemos o Brasil fica a dever a sua sociedade a profunda reforma estrutural do sistema justiça hoje nós verificamos que o Brasil investe para não falar gasta 1,6% do PIB no seu sistema só no poder judiciário quando todos os outros grandes países investem 0,14% 0,12% 0, qualquer coisa né então é muito investimento e mantém um um sistema com quatro instâncias que é surreal é um absurdo né juiz de primeiro grau na verdade elabora uma minuta de decisão porque vai correndo a parte insatisfeita por um dos tribunais locais né depois chega necessariamente ao superior tribunal de justiça e seguramente ao supremo tribunal federal né então essa esse é algo que precisa ser repensado né não há possibilidade de tantos reexames e um sistema recursal caótico você é doutor em direito constitucional sabe que a há uma possibilidade de reapreciação dezenas de vezes do mesmo do mesmo tema né então isso precisa ser revisto né eu sei que é muito para para secretaria que que está ali ouvindo as bases ouvindo o terceiro setor né mas você como jovem pensador e vai ter ainda uma carreira muito promissora auspiciosa além de tudo que já fez precisa ter essas ideias em sua mente o meu meu avô que está está vivo ainda ele sempre falou para mim assim Henrico o Brasil é bom porque aqui tudo está para ser feito então não adianta ir para outro lugar onde tudo já está feito aqui tudo ainda está para ser feito essas discussões vão precisar ser feitas com seriedade já deveriam ter sido mas vão ter que ser feitas é insustentável algumas coisas são insustentáveis quais os desafios que você acha assim que você vai enfrentar qual é a sua proposta né você falou das três coordenadorias três muito importantes né mas eu acho que depois desses meses você já sentiu qual é a via que você vai que vai te dar mais trabalho ou na qual você vai investir mais você já tem essa noção é o aqui eu tenho uma peculiaridade que é o seguinte essa coordenadoria de entidades e confederações nós criamos agora a pedido do prefeito Ricardo Nunes ela não existia então eu tenho me dedicado mais a ela porque são as dores de parto eu tenho que fazê-la crescer então a coordenadoria agora ela já está com um fluxo muito muito constante e as pessoas aí eu agradeço também esse espaço aqui para as pessoas também saberem da existência dela daqueles que presidem entidades que tem uma representação que possam nos acionar nos procurar lá serão muito bem recebidos com certeza existe uma uma fórmula isso é pela pelas redes sociais ou no site da prefeitura mesmo colocar lá secretaria executiva de relações institucionais nós já vai estar direcionado lá para o contato seja por e-mail seja contato telefônico seja por e-mail e aí as pessoas podem agendar e serão recebidas lá representando suas respectivas instituições então o meu objetivo meu projeto com essa coordenadoria é institucionalizá-la é fazer com que ela vire um patrimônio de São Paulo aqui tem um órgão com know-how com capacidade de absorver as demandas internalizá-las com celeridade e com eficácia dentro da prefeitura envolvendo os atores necessários então eu estou sempre em outras secretarias conversando trazendo técnicos propondo na coordenadoria de assuntos federativos nós temos um projeto que está em andamento já está em processo de criar justamente uma unidade um posto avançado em Brasília para que São Paulo possa ter uma representatividade com o peso que tem exatamente São Paulo 12,5 milhões de habitantes uma enfim terceiro quarto maior PIB do Brasil é importante que São Paulo tem uma presença mais institucional e constante em Brasília seja para receber e enfim fazer mais parcerias com o governo federal e trazer políticas públicas e investimentos para São Paulo seja também para ter uma defesa dos interesses de São Paulo no legislativo em diversas discussões por exemplo reforma tributária São Paulo é significativamente atingida pela reforma tributária então nós precisamos ter essa presença esse é o grande projeto agora primeiro que eu tenho na secretaria e depois justamente trazer a partir da criação dessa unidade um caráter com mais peso político justamente para essa coordenadoria e governo aberto já tem uma série de iniciativas sendo tocadas e tem duas particularmente que nós temos gestado lá e que já tem alguns testes a primeira é a juventude em governo que nós queremos levar para as escolas temas de governo aberto para que os jovens comecem a se preocupar e comecem a participar e saber como acessar os dados da prefeitura como são tomadas as decisões para eles poderem ter influência a gente fez um teste que eu que sou preocupado com essa questão de como engajar as pessoas como formar bem tipo a cidadania foi genial foi uma das melhores coisas que nós fizemos nós dividimos um grupo de jovens que participou do piloto do projeto juventude em governo e demos para eles um mesmo orçamento fictício e colocamos eles na posição de subprefeito e uma série de problemas e um determinado orçamento para que eles discutissem em grupos como que eles iam gastar e quais as prioridades eles iam atender e aí foi genial porque cada grupo tomou decisões completamente diferentes de priorização e não é porque um é bandido e o outro não é porque um é um sujeito bom e o outro não é é porque é a diversidade é a pluralidade de opinião então foi espetacular o resultado porque isso foi uma aula de democracia na prática que é o meu colega que é meu amigo meu irmão ele prioriza coisas diferentes ele tem uma visão de mundo de prioridades diferente da mim nem por isso ele é um sujeito ruim então o Juventude de Governo é uma das minhas meninas dos olhos lá dessa coordenadoria de governo aberto e a outra que é um pouco mais ousada inclusive estamos em conversas com a Unesco com outras entidades de fazer uma uma escola de governo aberto em São Paulo aberta a servidores e a população em geral para que nós estimulemos a questão da abertura de governo da participação social é uma questão de forjar uma cultura que nós temos pouco ainda no Brasil de participação efetiva do cidadão na decisão política os partidos políticos eles não têm essa missão os institutos Tancredo Neves Florestan Fernandes não sei o nome de todos mas eu não tenho visto o funcionamento dessa missão partidária político-partidária de formar cidadania tem funcionado? tem fica esmaecido fica um pouco para as vezes porque a gente tem uma crise de relacionamento da população com os partidos por culpa de enfim das estruturas partidárias muitas vezes arcaicas eu pego por exemplo a Fundação Ulisses Guimarães que é do MDB partido ao qual estou afiliado hoje tem iniciativas muito louváveis tem escola de líderes tem caminhos da cidade ajuda a fazer projeto de governo ajuda a formar lideranças agora é uma coisa que não não criou raízes na sociedade não repercute fica como consumo interno que é uma pena porque tem os partidos tem verba recurso para fazer isso e eles tem legitimidade para chamar especialistas eles conseguem convocar o ministro Gilmar Mendes quando presidente do TSE ele me falou fico abismado os partidos tem aquela época 200 milhões para fazer isso e eu não vejo onde está sendo investido tem com certeza tem sem entrar em muitos detalhes muitas vezes enfim esse recurso sendo perdido ou mal gasto de uma maneira que não reverte em programas mas mesmo quando há nós ainda temos um desafio a superar que é esse de engajar as pessoas efetivamente dentro dessas estruturas partidárias todo mundo fala sobre a crise dos partidos políticos porque é a realidade as pessoas se olham para o lado as pessoas não querem se filiar em partidos participar de plenária de discussão de formação de projeto e aí é o desafio perene da democracia formar cidadãos formar pessoas que estejam dispostas a participar e os partidos políticos se tornarem mais permeáveis a essa participação também um ponto a favor do prefeito Ricardo Nunes é ele ter escolhido um jovem muito jovem que é o Henrico Mizzazzi para ser secretário executivo de relações institucionais é um campo que é bastante amplo abrangente e um jovem bem formado ético com uma visão de mundo muito saudável vai fazer a diferença na administração municipal como já está fazendo eu gostaria Henrico que você deixasse uma mensagem para os jovens que nos assistem que são aqueles que estão trabalhando nas 15 mil delegações extrajudiciais do Brasil inteiro e que vão ter acesso a essa entrevista e vão talvez se inspirar para se sentirem convidados a participar nas suas comunidades e de preferência aqui em São Paulo essa pátria de todos essa matria de todos para que possam influenciar a gestão da coisa pública que nos interessa a todos sim em primeiro lugar quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui sempre é um prazer e um aprendizado estar com o senhor de verdade depois eu queria dizer para todo mundo que a Secretaria de Relações Institucionais está à disposição quem quiser passar lá tomar um café conversar levar ideias e levar demandas para nós é a nossa razão de ser nós queremos conhecer as pessoas queremos conhecer as diversas demandas e os diversos potenciais das instituições e das pessoas dos munícipes de São Paulo e depois eu tenho feito muito a seguinte reflexão que eu acho que cabe nesse momento que nós sempre louvamos a democracia por ser o regime que nos garante as liberdades e nos direitos e a capacidade de decisão e de influência então a gente costuma enxergar na democracia e está certa é uma dimensão essencial dela o aspecto dos direitos e das liberdades que ela nos garante mas a democracia por outro lado a interface disso é que a democracia nos impõe um dever brutal a cada um de nós a cada cidadão não é a cada político é a cada cidadão é que cada um de nós tem aqui refletir e se colocar na posição daquele que exerce o poder e quem exerce o poder não pode olhar só para si mesmo precisa olhar para o todo então a democracia impõe a cada um de nós o privilégio e o dever de pensar como governante porque no final das contas todos somos governantes e me parece que esse é o caminho para uma para uma cidadania madura e para para o amadurecimento da própria democracia no Brasil que nós cidadãos tenhamos essa consciência de participar do processo político de participar da discussão pública não como um advogado dos nossos direitos a política é o lugar onde a gente vai expressar a nossa visão de mundo a nossa visão de bem comum que necessariamente abrange a todos inclusive aqueles que discordam de mim no momento em que nós tivemos assim essa consciência visceral de que a democracia é isso nós vamos conseguir encontrar solução para muitos dos impasses que nós temos hoje e eu acho que o jovem tem a desvantagem às vezes da inexperiência mas tem a vantagem certamente do entusiasmo da esperança da ausência de cinismo e da ausência de conformismo que são necessárias para o Brasil hoje muito bom vocês viram que aula de democracia que o Henrico Mizzazzi nos deu lembre-se que o administrador o gestor é um mandatário seu tem ou não votado nele hoje ele representa a sua vontade agora se você não faz chegar a ele aquilo que você considera importante como é que você vai poder criticar Henrico Mizzazzi secretário executivo das relações institucionais do município de São Paulo esta conurbação insensata que nós amamos tanto muito obrigado pela presença aqui volte sempre eu agradeço eu voltarei obrigado